O Mário gosta de fazer arranjos de flores em que cada um tem 3 violetas e 4 tulipas. Se o preço de uma violeta é V e o preço de uma tulipa é T, faz corresponder as expressões ao seu significado. Então, vamos ver. O preço de um arranjo de flores do Mário. Um dos arranjos de flores do Mário tem 3 violetas e 4 tulipas. As 3 violetas vão custar 3 vezes o preço de uma violeta, que é V. É o custo das violetas, 3V. E depois, as 4 tulipas vão custar 4 vezes o preço de uma tulipa. É 4T. Então, é 3V mais 4T. Portanto, não é esta. Vamos ver. Esta aqui, isto é 4T mais 3V. Então, isto é o preço de 4 tulipas, 4 vezes o preço de uma tulipa, mais 3 vezes o preço de uma violeta. O preço de 3 dos arranjos de flores do Mário será, essencialmente, 3 vezes esta quantia aqui. Isto é o preço de um arranjo de flores. Queremos 3 destes. Então, será 3 vezes a quantidade 4T mais 3V. Vamos ver. Se fôssemos multiplicar isto, 3 vezes 4T é 12T. E depois, mais 3 vezes 3V é 9V. Isto é o que obtemos se distribuirmos o 3. 2 vezes 12T mais 9V. Bom, é esta aqui. Estas duas expressões são equivalentes. Vamos ver. Alguma destas outras é equivalente? Não. Isto diz 3 vezes 3T mais 4V. Então, vou colocar isto na caixa dos não usados. E depois temos, vamos ver, 3V mais 2T. Vou colocar isto na caixa dos não usados. Caixa dos não usados. Vamos ver. Isto tem 2V mais 4T mais V. Se simplificarmos isto, se combinarmos os termos que têm V, se tiver 2Vs e adicionar outro V, 3Vs mais 4T. Então, na realidade, isto é a mesma coisa que o preço de um dos arranjos de flores do Mário. Portanto, podemos ver isto como o preço de duas violetas, mais o preço de quatro tulipas, mais uma outra violeta. Então, é o preço de três violetas e quatro tulipas. Vamos verificar a nossa resposta. E acertamos. Vamos verificar a nossa resposta.